Hora da gente falar com ela, Simoni Oliveira, ela que chega aí trazendo as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Olá, Paulo! Bom dia e bom dia a todos! Começamos o nosso giro com notícias do centro-oeste de Minas. Em Formiga, dois violões furtados foram recuperados. Os instrumentos estão avaliados em 7 mil reais. Segundo a Polícia Civil, os violões foram encontrados com um receptador. O suspeito contou que comprou os dois instrumentos por apenas 5 reais. O suspeito do furto e o receptador foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Após serem ouvidos, eles foram liberados. Os instrumentos foram devolvidos para a vítima. Na MG 170, em Pimenta, um homem de 57 anos foi socorrido após dormir ao volante e bater o carro em uma árvore. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem contou que dirigia o carro no sentido Pains, ao trevo de acesso à MG 050, quando dormiu ao volante. O homem teve ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU para a Santa Casa de Piuí. Já na BR-354, em Formiga, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro após um dos pneus do veículo estourar. O veículo parou de rodas para cima no acostamento às margens da rodovia. O motorista de 40 anos foi atendido pelo corpo de bombeiros e SAMU, mas não se feriu. Vindo agora para o sul de Minas. Em Eloy Mendes, a Polícia Civil vai investigar a morte de uma adolescente de 16 anos. O corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Moura foi encontrado em uma casa anexa a um bar. Uma testemunha, que seria amiga da vítima, contou que participava de uma festa quando recebeu uma ligação com alguém avisando sobre a situação. Ao chegar no local, ela encontrou a vítima morta sobre a cama. A perícia da Polícia Civil esteve no local e informou que apenas os exames vão determinar a causa da morte da jovem. Em passos, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu quatro notebooks e dois telefones celulares que ele havia furtado no escritório de uma concessionária de máquinas e implementos agrícolas localizada na rodovia MG 050. Ele foi flagrado pelo sistema de segurança da empresa quando estava dentro do local. Após ser acionada, a polícia encontrou o suspeito atrás de um veículo que estava estacionado em um barracão. Ao ser capturado, o suspeito não reagiu. Com ele, os policiais encontraram os notebooks e os celulares. Ele disse que cometeu o crime porque estaria devendo dois mil reais em drogas. Em uma ação conjunta, a Polícia Militar de Meio Ambiente de Piuí e de Passos resgatou 86 pássaros que eram mantidos em cativeiro em uma fazenda em Itaú de Minas. O homem foi preso, suspeito de ser o responsável pelas aves. Ele foi multado em aproximadamente 100 mil reais. Uma cartucheira calibre 32, sem documentação, foi apreendida. 56 gaiolas foram destruídas. As aves foram avaliadas por um veterinário e as que estavam em bom estado de saúde foram soltas na natureza. Já os pássaros que estavam com anilhas ou debilitados foram encaminhados para um centro de reabilitação em Divinópolis. Encerramos o nosso giro com notícias de Alpinópolis. Pai e filho foram presos, acusados de envolvimento no tráfico de drogas. Com eles, a polícia militar apreendeu 24 papelotes de cocaína, uma pedra de crack, uma balança de precisão, celulares e aproximadamente 3 mil reais em dinheiro. Os dois homens, um de 59 anos e outro de 26, foram presos após denúncia de que o local era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, os usuários fugiram e os dois suspeitos reagiram à prisão. O homem, de 59 anos, tentou pegar a arma de um dos policiais e o filho dele chegou a ameaçar os militares com uma faca. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.